Música Sobre um pedestal, um ator e uma atriz iniciam o esforço para construir uma estátua em dupla. Seus corpos são moldados um pelo outro. Existe tensão e relaxamento, força e ternura. Dois corpos podem construir uma figura única? Nas relações entre homem e mulher e nas relações humanas em geral. A densidade do amor e da dependência do amor se misturam e os corpos se violentam. A densidade do amor e da dependência do amor. Na ânsia de conter a violência, percebida na estátua de um casal, as mulheres tentam moldar o homem perfeito na escultura de carne. Mas a matéria rejeita o molde. A perfeição não existe e a massa moldável se transforma em um ser que o próprio autor não concebera. A perfeição não existe e a massa moldável se transforma em um casal. A perfeição não existe e a massa moldável se transforma em um casal. A perfeição não existe e a massa moldável se transforma em um casal. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto